E do vento? E aí? Gosto! A senhora vai parando de lá e vai ver o caranguejo, o aradu... Aí, isso daí é o caranguejo, ó. Com a maré baixa é melhor, né, Bira? É, a maré baixa é só ver as coisas. Porque a maré cheira tá tudo coberta, né? Tá tudo coberto. Aí não dá pra ver nada. Certo! Claro, aliás é um araduinho, ó. Olha aí. Dizinho. Qual, é? Olha? São azul, né? É um araduinho. Olha. Vira, ele é um araduinho. Olha, ele aqui. Eles são tímidos. Olha, 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 olha. É isso aí? É isso aí, rapido! É isso aí, rapido! Ele tem uma olhada... Olha aí, olha aí... Que ropa, pelo menos... Wow! Eu estou com ele, aqui! Vamos lá. Tchau.